Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Match e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. Dessa vez com o desafio estratégico do Elixir Duplo, tá trazendo dicas aqui pra vocês. O desafio é apenas 5 vitórias e você pode perder apenas 2 vezes. Se perder 3 vai ter que usar o Pass Royale ou gastar gemas. Mas é um desafio bem tranquilo, rende bastante ouro, 6 mil, 4 mil, são 12 mil em ouro no total. Uma ficha lendária, isso é muito bom pra quem quer trocar com o clã. E também 30 gemas que é uma quantidade muito boa. Enfim rapaziada, eu vou passar as dicas aqui, é importante que você assista, veja como que funciona. Caso curta esse tipo de vídeo não esqueça de deixar o likezão aí, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Enfim rapaziada, bora lá pras partidas. Bom rapaziada, assim que começar, presta atenção nas cartas. No caso aqui veio Corredor e Balão. Você escolhe a carta que tá mais forte ou a que você acha que é melhor. Enfim, eu vou pegar, ó, Lançador porque ele Caltero e Corredor. O Espeto de Fogo seria uma boa, mas eu vou pegar os Guardas porque Caltero e Corredor. E eu vou pegar a Máquina Voadora pra dar conta do Balão. Por enquanto a gente só tem duas cartas, uma carta pra Calterar o Balão. Então eu ficaria, putz cara... Rapaziada, Golem de Elixir tá importante. Se aparecer pra você, não pega de forma alguma o Golem de Elixir. Porque o Golem de Elixir é uma carta muito limitada à Curadora. Se você não tem a Curadora, ele é inútil, tá ligado? Tipo, ele é uma carta muito dependente da Curadora. Então é o conselho aqui que eu passo pra vocês. Enfim, 2.600, 2.500... Caraca, já tá rapidão aí, hein, amigo? Eu jogo isso aqui aqui, jogo isso aqui aqui. Ok, consegui dar conta das cartinhas ali. Infelizmente o Balão vai conectar sempre. O deck dele é muito rápido. Olha, ele vai jogar os Goblins. Aí eu dou um Predict. Causa bastante dano com o Corredor. Bastante não, uns 3 tapas. 4 até mais. Beleza, mano. A partida tá interessante. Só precisa tomar cuidado por conta do Balão. Aqui eu jogo o Lançador. Cara, também tá de sacanagem, né? Aqui eu jogo os Guardas. Show de bola. Cara, o Lançador foi a escolha perfeita, velho. Tá ajudando bastante a gente. Ele vai jogar os Goblins, certeza. Então, vou dar o Predict. E mesmo que ele não jogue, a gente consegue causar bastante dano. Porque é a carta dele que consegue parar o nosso Corredor. Enfim, aqui eu vou jogar o Lançador. Jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Beleza. Consegui proteger. Aqui eu jogo o Tronco só pra mandar a Pirotécnica pra trás. E causar um daninho na Torre. GG, mano. Acho que essa partida é nossa. E ponto importante. Ah, o oponente me deu o Golem de Elixir. Que no caso, eu falei que não era pra vocês pegarem. Aí o que você faz? Rapaziada, não joga, tá? Não joga de maneira alguma o Golem de Elixir. Só joga se a partida estiver acabando. Aí você pode jogar. Mas de modo geral, rapaziada. Não taca. Porque se você fizer isso. Você vai perder muita vantagem. E é importante em uma partida você não perder vantagem de Elixir. Enfim, rapaziada. Ele acabou até desistindo aqui. Eu nem vou jogar o Golem de Elixir. Pra não jogar mesmo. Enfim, rapaziada. Bora pra próxima partida. Bom, tá jogando aqui contra o Jabroni. Better. Rapaziada. Eu pego o Mega Servo por ser mais consistente. Entrar em mais decks. E ajudar mais defensivamente. Por conta disso. Baby Dragon. Balão ou Areti. Eu posso dar o balão pra ele. Acho que eu vou dar o balão. Porque eu tenho como parar o balão, tá ligado? E aqui, mano. Eu vou pegar a Valkyria. Porque a Valkyria countera os Recrutas. E o Executor acaba counterando muito bem os Recrutas. E por ele counterar muito bem os Recrutas. Com menos Elixir. Na minha opinião. Compensa muito mais. Eu mandar os Recrutas pra eles, tá ligado? Porque. Sei lá, mano. Vai ser uma vantagem de Elixir, tá ligado? Enfim, rapaziada. Aqui eu jogo isso aqui. O problema é que esse bicho aqui vai quebrar com nós, velho. Boa. Aqui eu jogo isso pra cá. Eu jogo isso aqui aqui. Pro Príncipe não bater. Jogo isso pra cá. Beleza. Aqui eu jogo Bola de Neve. Só pra não tomar tanto dano. Bom. Uma partida difícil, cara. Por conter algumas cartas de dano em área. Perigosas, tá? Eu acho que eu dei o balão pra ele, né? Não lembro. Enfim. Eu acho que eu passei o balão pra ele, rapaziada. Eu não lembro. Era. É, ó. Deu o balão pra ele. Então eu tenho que ficar com o Mega Serve em mãos. Show. Eu jogo o balão. Perfeito. Eu jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Jogo o Mega Serve pra parar o balão. Obviamente eu vou jogar uma Bola de Neve. Show. Vou tomar um pouco de dano, mas... Não tem o que eu fazer, tá ligado? Não bate no balão. Putz, bateu. Mais beleza. Pressiono com os lanceiros. Força, ele gasta elixir. O deck dele é muito pesado. Tem Mago, Executor, Recrutas, Príncipe. Só cartas com custo de 5 de elixir. Não só, mas a maioria, tá ligado? Então a gente acaba se beneficiando aqui. Mas beleza. Estamos muito bem aqui. Eu vou jogar a Valkyria pra dar conta do Mago e também dos Recrutas. Show de bola. A Valkyria é uma excelente carta defensiva. Uma das melhores do jogo. E a gente vai agradecendo. Segunda torre no chão. Bom, rapaziada, a gente tem que tomar cuidado aqui atrás, tá? Por conta do balão, cara. O balão é uma carta que vai quebrar bastante. Beleza. Aqui eu protejo... Na real, nem precisava, né? Porque Príncipe das Trevas aguenta o tranco. Boa. Mega Servo para muito bem o balão. E o BB com o BB Dragon também. Aqui eu jogo Espírito de Fogo. Príncipe das Trevas. Ajudo aqui com os lanceiros. E GG, rapaziada. Partida pra casa. 30 segundos. Dificilmente ele vai passar aqui. Porque a gente tá fazendo só o básico aqui. Tá segurando muito bem. É só continuar fazendo a mesma coisa. Jogo o ariete de trás. Só vou ciclando o deck pra ver o que ele vai fazer. E GG, rapaziada. Aqui já foi. Ele desistiu também. Quando a gente ganhou as duas coroas. O oponente desistiu. Então acabou facilitando bastante pra gente. Enfim. Bora pra próxima partida. Levamos, levamos. Leva aí, leva aí. Boa. Partidona. Pra casa. Tá jogando aqui contra o árabe. Espírito elétrico ou servos. Pelo mesmo motivo da última partida que eu citei da princesa e do mega servo. Servos é uma carta mais consistente. Ajuda defensivamente e tal. Tudo mais. Aqui eu vou pegar a jaula. Embora a cabana pode ser muito perigosa. Espírito elétrico. Espírito elétrico. Espírito elétrico. Enfim. Caltera e tal. Mas eu vou pegar os morcegos. E aqui eu vou pegar o tronco. Cara. Se não tiver carta boa. Vai ser uma partida complicada. Tá. Tá. Uma coisa a gente já sabe. Nosso deck é full ciclo. Mano. Eu não sei como a gente vai ganhar isso. Tá. Eu não tenho a menor ideia. Não. Não tem o que fazer aqui, cara. Eu tenho que deixar esse baby dragon bater. Pra gente conseguir defender bem, cara. E, mano. Cara. Qual a chance da gente ganhar isso? Tá. A gente tem chance. Cara. Também vai fortalecer, mano. Mas enfim, rapaziada. Eu vou ter que ficar ciclando o deck aqui, tá? Porque realmente não tem o que eu fazer, cara. É um deck totalmente de ciclo. É o que eu falo também. Esses desafios contam muito a sorte, tá? Não tem nada de estratégia aqui, não, mano. Que é um desafio que depende muito da sorte. Eu jogo o tronco. Beleza. Aqui eu jogo bola de neve. O baby dragon quebra bastante a gente. Servozan. Princesa. Golém de gelo. Mano. Olha isso aqui, velho. Qual a chance disso acontecer? O deck totalmente de ciclo, meu parceiro. Beleza. Aqui eu jogo a jaula. Ok. Se bem que o deck dele também tá bem pamunha, né? Mas o problema é que o baby dragon faz muita coisa aqui. Porque a gente não tem uma resposta muito boa contra ele. Posicionei mal aqui o servos, mas tá suave. Aqui eu jogo isso aqui, só pra... Nem precisava, né? Mas tá sua árvore. Eu jogo princesa. Golém de gelo. Beleza. Aqui eu jogo o servos, porque eu errei o tronco. Não, errei o tronco não. Acho que foi a bola de neve. Sei lá, mano. Enfim, vocês tão vendo que eu não tô jogando o golém de elixir, né? Bom, motivos óbvios, cara. Foi o que eu citei no... Joga isso aqui aqui? Será que... Ah, eu também vacilei, né? Aqui eu jogo o golém de gelo. Não pega a princesa. Beleza. Peraí que eu me perdi no ciclo aqui. Ciclo a tronco. Ok, eu vou ter que dar uma atenção melhor aqui desse lado aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, vem pra cá. Show de bola. Aqui eu jogo princesa. Show. Aqui eu jogo o golém de gelo. Cara, eu vou ter que... Vai ter que ganhar no ciclo aqui, cara. Os dois, ambos. Ambos os jogadores. Ih, eu errei a torre, cara. Ele descorregou. Beleza, aqui eu jogo os morcegos. Jogo o golém de gelo. Parte boa é que eu consigo tacar a princesa na ponte pra causar dano, tá ligado? Mas, eu acho que essa partida é nossa. Na real, ele tem foguete, né, cara? Eu tenho que ciclar muito rápido. Senão vai dar bom pra ele, mano. Enfim. Eu jogo isso aqui aqui. Eu preciso pressionar. Bate, bate, bate. Hum, se conecta. Ele desistiu? Ah, tá de sacanagem. Ah, qual foi, rapaziada? A gente ia ganhar só no ciclo isso aqui? Eu acho que ele ganharia por conta do foguete. Na real, eu não sei, tá ligado? Porque já tava chegando no triplo. Mas, enfim, rapaziada. Eu não vou completar aqui no vídeo. Eu tô tentando trazer o mais depressa possível esse vídeo aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça que LX duplo, então é um pouco mais rápido. Então, fica ligado nisso aí. Mas, é isso, rapaziada. Vai que zão aí se curtiu. Se inscreva pra não perder próximos vídeos e desafios. Tá chegando nova temporada aí. E é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.